Mais um dia de chuva e eu sei que vou te esperar Meu grande amor, eu tenho que te dizer, será a última vez Não dá mais pra viver sem você, pra mim Não dá mais pra esperar seu olhar Meu olhar, meu olhar, completa o que vou dizer Como dizer, venha só pra mim Meu grande amor Nossa, perdemos tempo demais Com nossa indecisão Pra sempre Vamos sonhar e amar Pra sempre Pra sempre Nos amar Mais um Mais um Dia de chuva e eu sei Você Não me deixe esperar Não te deixe esperar Com você Agora vou viver Te ver Te ver Venha só pra mim